Você sabia que Alfredo de Stefano nunca disputou uma Copa do Mundo? Não? Vem cá que eu te explico. O problema é que em 50 e em 54, a Argentina resolveu não disputar a Copa do Mundo. Mas em 58, ele se naturalizou o espanhol. Mas a Espanha não passou pelas eliminatórias, perdendo assim a sua vaga para a Escócia. Lembrando que ele ganhou 5 Champions pelo Real Madrid. Que pena, né? Se inscrevam para mais curiosidades.